Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Fundo do Baú. Olha, quero que você comente aqui o que você acha do Fundo do Baú, quem você gostaria de ver aqui abrindo o baú de recordações e dá uma espiada na playlist. Você sabe que a gente já teve mais de 70 entrevistados aqui no Fundo do Baú. Então, é uma ótima oportunidade para você conhecer histórias inéditas de grandes personalidades brasileiras. Hoje, a minha entrevistada é uma sulista de Santa Catarina, mais especificamente de Blumenau. Ela nasceu no dia 6 de setembro de 1977. Ela já foi, ou ainda é, costureira, modelo, maquiadora, jornalista, atleta, empresária. Nossa, que mulher porreta, viu? Ela não é do Nordeste, mas é correta. E vocês vão ver isso agora aqui comigo, nessa entrevista com a queridíssima Annalice Nicolau. Oi, Annalice, obrigada. Que bom que você topou abrir o seu baú de recordações para a gente. Oi, Luciana, tudo bem? Oi a todos que estão aí assistindo a gente. Não esquece de compartilhar, que eu acho que é sempre especial, né, Lu? A gente está podendo contar um pouquinho mais da gente, né? Principalmente quando a gente vive muito tempo na frente da TV, as pessoas acabam meio que não conhecendo a nossa parte mais pessoal, mais íntima. Eu acho que o seu programa, assim, é incrível por causa disso. De poder mostrar isso e essas particularidades aí nossas também. Verdade, porque eu costumo dizer, Ana, que por mais famosa que a pessoa seja e entrevistas que ela já tenha dado, aqui no fundo do baú a gente vai lá no fundo, a gente vai buscar aquele objeto da infância, da adolescência, da família. Então, acabam surgindo histórias que ninguém nunca ouviu, né? Por mais famoso que você seja. Então, espero que tenhamos boas histórias aqui pra você, pra contar pra gente. Lembrando que a gente pede sempre pro entrevistado trazer três objetos e tem um quarto objeto que, num primeiro momento, é exclusivo pros membros do canal. Então, aqui embaixo tem um seja membro com um cafezinho por mês. Você, vê primeiros vídeos, participa de um chat que a gente tem, de um grupo no Telegram, só nosso, todo dia estamos ali batendo papo. Tem encontro, todo mês encontro online pra gente conversar, se conhecer melhor. Então, olha, super bem-vindo, seja membro pra ver o quarto objeto da Annalise Nicolau, primeiro, antes de todo mundo. Mas, então, vamos aos três objetos agora. Agora, Ana, vou pedir pra você começar por onde você quiser. E o que você... Já vai direto, já? Já vai direto, assim? Vamos direto, vamos direto. O que você... Tá, vamos lá. Começar por onde? Vamos lá, eu vou começar por essa caixinha, tá? Eu tenho ela já, eu acho que faz uns... Fazem uns 15 anos que eu guardo, eu tenho ela comigo. Então, assim, ela já morou comigo em vários locais diferentes, né? Mas eu sempre guardava algo de especial nela. Então, lógico que não poderia ser diferente. Nesses últimos anos, eu venho guardando recordações de amigos. Eu tenho uma coisa muito particular minha, que sempre no jornalismo, quando algum amigo ia fazer alguma matéria fora, né? Viajar por vários locais, que eu não tinha essa oportunidade por ser âncora do telejornal, né? Não dava pra viajar muito. Eu falava assim, você traz uma lembrancinha pra mim? E a pessoa sempre... Mas que lembrança que eu trago? Traz uma pedrinha. Daí a pessoa, assim, uma pedra? Eu disse assim, é uma pedra. Uma pedra que só tem a energia desse local. Então, ele foi assim com vários amigos, né? Tem mais do que essas que estão aqui. Tem do Marcelo Torres, que trouxe da África do Sul. Tem da Raquel Cherazade, que viajou. Não sei, nem lembro agora pra onde que ela viajou e trouxe também. Então, são pedras que eu guardo com carinho, né? E também, eu de vez em quando, quando eu acho que elas precisam tomar um pouco de sol, um pouco de chuva, eu também coloco elas na rua. Eu sou reikiana, então, a gente trabalha energia da natureza também. Então, eu faço mandalas com ela, coloco todo mundo ali reunido. Então, eu vou lembrando... Lógico que eu não sei mais qual pedra é de quem. Eu deveria ter colocado um nome, pelo menos. Mas eu sei que todos estão ali. Então, todos estão reunidos, todos estão aqui guardados no meu coração. E sempre que eu olho pra essa caixa, é como se eu me conectasse a eles também. Vou pedir pra você levantar um pouquinho e mostrar, pra aproximar um pouquinho da câmera. Cada uma com um formato, com uma cor, né? Isso é muito legal, né? É porque é tudo de locais diferentes, né? Então, ela vem até com um pouquinho de terra do local. Ela vem com as características do local, né? Então, eu acho que é como se eu tivesse também estado nesses locais, né? Mesmo que só pela energia, porque tudo a gente sabe que é energia, né? Então, é com muito carinho que eu guardo isso. E sempre levo comigo pra onde quer que eu vá morar. Hoje eu moro aqui em Mogi das Cruzes, né? Então, a conexão aí com a natureza é maior ainda. Eu sempre tive nessa conexão muito forte. E eu acho que é uma forma de levar os meus amigos também por onde eu ando. Então, eu guardo esse item aqui com muito carinho, com muita lembrança e com muitas saudades de todos. Porque nem sempre a gente pode estar conversando, pode estar trocando, né? Um pouco do que está acontecendo na vida de cada um. Mas eles sempre são lembrados. E eu acho que esse é o segredo da vida da gente, né? Então, é guardar os amigos também no coração, mesmo que seja uma pedrinha. Muito bacana. Então, o pessoal já sabe, quando o povo pensar em dar um presente pra Annalise, uma pedrinha, ela vai gostar. Interessante essa história. Você tinha me contado já que você é mestra em reiki. E eu acho que você tem uma coisa assim, você parece a coisa da espiritualidade, essa coisa meio mística. O seu nome, aliás, eu te chamei de Ana, porque é Ana Alice. Isso. Que você me juntou por causa da numerologia. Então, você sempre teve essa coisa meio mística mesmo? Eu acho que assim, a palavra mística, né, Luciana, ela sempre levou meio que pra um lado, pra muitas pessoas, pra um lado negativo, né? O esticismo. Então, só que hoje em dia a gente vê, né, as práticas que são feitas, a energia, porque tudo é energia, nós somos energia, né? Então, eu acho que eu sempre tive muito isso. Durante um tempo, eu neguei, porque eu achava que era, né, era algo que eu não deveria compartilhar com as pessoas, mas eu entendi que eu precisava me aceitar do jeito que eu era. O nome foi muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com televisão, o que que veio pra mim, né? Que eu deveria juntar os meus nomes, isso não foi conversando com ninguém. Que eu deveria juntar pra ficar mais fácil pras pessoas falarem. Então, em vez de elas falarem, ah, Ana, Alice, Nicolau... Não, Ana, Alice e Nicolau. Depois, é que eu fui entender... Você que teve essa sacada? Eu que tive essa ideia, eu que tive essa ideia. Daí, depois de alguns anos, acho que dez anos depois, eu fui numa numeróloga pra entender um pouco sobre isso. E ela falou que quando eu juntei os dois As, eu fiz com que, porque o A é a letra 1, né? Que eu desse uma força pra parte profissional. Uau! Então, essa união do Ana e do Alice, ela fez com que o profissional disparasse, assim, muito forte. E depois eu adotei, né? Então, hoje todo mundo me chama de Ana Alice, só os mais chegados chamam de Ana, né? Ou Aninha também, é um jeito carinhoso. Mas o Ana Alice ficou mesmo. A família chama como? Tem apelido na família? Olha, já teve Nana, Negra do Leite, tem vários apelidos engraçados. Por que Negra do Leite? Porque, assim, a nossa família é uma mistura, né? É indígena, português, tem alemão. Então, era uma mistura muito forte. E eu sempre fui a mais morena da família. Então, era Negra do Leite. Porque as minhas tias me chamam de Negra do Leite até hoje, né? Outras me chamam de Nana. Principalmente as primas chamam de Nana. Então, mas é muito carinhoso, assim. E o Ana Alice, justamente, foi e deu essa guinada, né? No profissional. Então, às vezes, a gente acha que não faz a diferença, mas faz a diferença. E quando você falou ali, né? Do reiki, fazem quatro anos que eu sou mestra em reiki. Foi algo que também começou a mudar muito a minha vida, né? Do autoconhecimento. Daí eu fui pra meditação. Eu fiquei três anos meditando direto, duas vezes por dia. Hoje eu já entro em estado de meditação. Eu posso estar dirigindo, conversando aqui com você. Eu tô em estado de meditação. Então, isso vai fazendo parte da vida da gente. E ajuda muito, né? Que a gente alinhe aí a parte física, mental e espiritual. Então, eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente deseja alguma coisa, a gente tem que unir essas três vertentes que a gente tem e fazer com que as coisas aconteçam. Na abertura aqui do programa, eu falei que você já foi costureira, que você já foi atleta. E essa coisa da costura é uma tradição meio que do sul, da cidade de Blumenau, que teve uma indústria, Teixo e Fabril, muito grande, né? Muito forte. E a coisa do atleta também, que você queria ser atleta quando criança, né? Queria que você contasse um pouquinho esse passado aí seu. Sim, a minha mãe é costureira, né? Era mesmo, né? Costureira mesmo. Tanto que eu era, não é querer me achar nada, mas a minha mãe falava que eu, depois dela, era a melhor costureira que ela tinha conhecido. Que eu era rápida, né? Então, imagina, lá se trabalha muito essa parte da confecção, principalmente malha, né? Malharias, as maiores malharias ficam lá. E muitas famílias foram para Blumenau. A minha mãe, ela é de Imbituba, que fica depois de Florianópolis, perto de Laguna. O meu pai é de Tijucas. E muitas famílias saíam, né? Dessas outras cidades e iam para Blumenau. Por quê? Porque lá estava o polo peixe, né? Estava o polo peixe. Então, as mulheres, elas iam mesmo para se dedicar a essa função, serem costureiras. Por quê? Lá era emprego garantido. Então, muita gente lá construiu família, né? Meu pai e minha mãe se encontraram lá, em Blumenau. E eu conheço muitas mulheres, principalmente da idade da minha mãe, né? Hoje, com 73 anos, que fizeram a vida sendo costureiras. Então, a minha mãe foi costureira até os 63 anos, 64. Ela nunca parou. E ela sente falta. Ela tem a maquininha dela lá e ela costura de vez em quando. Ela faz umas mantas para mim, para minhas sobrinhas. Então, virou meio que um hobby, né? Depois que ela se aposentou. Mas isso é muito legal a gente falar, porque as mulheres do Sul, assim, como do Nordeste, que você falou ali, as mulheres porreta, elas sempre foram muito à luta, né? Elas nunca ficaram esperando o marido ajudar ou a família ajudar. Elas iam, metiam a cara e faziam acontecer. E isso eu herdei da minha mãe. Da minha mãe, das minhas tias, essa vontade sempre de estar lutando. Se eu não estou trabalhando, eu adoeço. Então, eu preciso desse movimento. Eu preciso estar todo dia estimulada a fazer algo diferente, né? E antes disso, né? Voltando daí para a minha infância, o sonho de ser atleta. Porque Blumenau, a região ali de Itajaí, em Santa Catarina, sempre exportou muitos atletas para o mundo inteiro. E tinha esse sonho. Ou você era costureira, ou você ia ser atleta. Que coisa! Porque a gente não tinha condições de pagar um estudo, de pagar uma faculdade. Meus pais não tinham. Então, ou eu ia ser atleta, sonhar em ser alguém, ser uma grande atleta. E meu sonho era sair do Brasil, ir para a Alemanha, jogar na Alemanha, porque eu jogava handball. Então, eu me inscrevi no colégio. Dos 10 até os 19 anos, eu pratiquei handball. Participei aí do infantil, do infanto, do juvenil. Quando chegou para ir da parte do juvenil para a adulta, lógico que a gente passou muita dificuldade, como muitas famílias, por causa das enchentes também. Por isso que, até quando vocês me perguntaram se eu guardava muitas coisas, eu acho que a gente passou por tantas situações difíceis, com as enchentes de 84, de 85, que meio que isso é uma coisa minha. Eu desapeguei muito das coisas rápido. Por quê? Eu sabia que no outro ano ia ter enchente, então não adiantava ficar cuidando muito das coisas, porque você tinha medo de perder tudo. Vocês tiveram a casa? Sim, sim. Perdemos tudo. Eu lembro que a gente... Eu nasci em Blumenau, nós fomos embora para Barra Velha, que meu pai tinha um emprego lá, que é o litoral de Santa Catarina. E depois, com cinco anos, a gente voltou. Eu já estava com cinco anos. Isso foi entre 84 e 85. Então, imagina você passar por isso, perder tudo, ter que sair de onde você morava para ir para o alto. Ainda bem que eu tinha avó materna que morava no alto. Então, todo mundo ia para a casa dela, todo mundo ficava lá. E não eram poucos dias, eram dois, três meses. imagina isso, com tudo debaixo d'água. Então, eu acho que eu fui ali desapegando um pouco. Hoje, eu entendo isso, que foi o meu desapego de não me apegar muito nas coisas, porque a gente perdia isso muito fácil. Pelo sofrimento que você já tinha tido uma vez, de perder tudo de uma hora para a outra. De uma hora para a outra. E é interessante a gente estar falando isso, Lu, porque daí vai caindo algumas fichas. Porque até então você não acessa aquela memória, daí agora, conversando, a gente acessa aquela memória e daí eu penso assim, caraca, olha tudo que a gente passou. Olha o quanto a gente sobreviveu, o quanto a gente foi forte. Depois ia lá, eu lembro do meu pai, meu pai ia de bateira, que eles falam, que é aquele baquinho pequenininho, ajudar as outras pessoas, tirar as coisas delas de dentro de casa. Então, assim, a gente tinha sonhos, sempre fui uma menina de muitos sonhos, sonhava grande, sonhava em ser aeromoça, sonhava em ser artista, sonhava, mas também tinha aquele receio de não conseguir. Por quê? Porque a gente perdia as coisas. Então, isso também foi trabalhado depois da minha fase adulta, eu trabalhei muito isso. A gente acha que a gente não traz traumas da infância, imagina para quem perde tudo, que nem a gente vê aí em Brumadinho, que perderam famílias, ou a gente, que nem a gente passou por uma pandemia, Petrópolis agora, ou que nem mesmo a pandemia, que levou tantas pessoas, que deixou tantos traumas em muitas pessoas. Só que a gente não pode ficar preso ao trauma, a gente tem que continuar. E meu sonho era ser atleta. Então, eu sonhava em ser uma grande jogadora, me dediquei muito, treinei muito, conheci muitas pessoas, viajei muito. Só que, ao mesmo tempo, eu era atleta e ajudava a minha mãe em casa, com as costuras. Então, eu trabalhava ali, se dedicando àquela coisa, não parava um minuto e ainda tinha que estudar. E foi nessa época também que você começou a participar de concursos de beleza, essa coisa de... Foi aí, né? nessa... Foi aí. Eu parei de jogar. Eu já estava já com 18 anos, quando a minha mãe chegou e falou, filha, você vai ter que escolher, ou você joga handball e a gente não tem condições de manter você jogando handball, porque preço de tênis era caro, uniforme era caro, tinha que trabalhar, né? Cria vergonha na cara e vai trabalhar, uma moça com 18 anos. Daí eu falei pra ela, então eu vou continuar trabalhando com a mãe e estudando, né? Daí fui acabando, segundo grau, tudo, e continuei trabalhando com ela nesse andar da carruagem, tinha uma prima minha que participava de concursos de beleza e ela chegou um dia pra mim e falou, por que você não se inscreve? E eu me achava o patinho feio da família, e era mesmo, sempre fui patinho feio, eu digo que eu sou simpática, porque o que eu tenho de prima, bonita... Nossa senhora, imagina essa mulherada, olha que lindo! Você não tem, sério, você não tem noção, a minha mãe, são sete mulheres, é uma mais bonita que a outra, hoje elas estão aí com 70, 60, 50, e estão lindas, e nunca fizeram nada, 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 nada. Mas essa coisa que você falou da negra do leite é interessante, porque você devia se destacar justamente no sul por ser morena. Morena. Então, foi aí que começou, foi aí que começou tudo, porque eu, assim, jogava handball, então eu era meio corcunda, eu era muito musculosa, né, eu era, tinha um andar, assim, mais, vamos dizer assim, não tão feminino. Bruto. É, eu era meio, eu sou meio bruta, eu sou ainda meio bruta, Lu, mas é o meu jeito, né, então, assim, essa parte do feminino, daí é que eu fui reconhecer dentro de mim quando eu me inscrevi a primeira vez no concurso. Só que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito observadora, né, então, assim, eu observo alguma coisa, daí eu vou lá e tento fazer igual. E nesse primeiro concurso, imagina, eu tinha um corpão de atleta, né, fui, eu era para a região do sul, eu não era alta, eu era baixinha, eu tinha, eu tenho 1,68m, né, e as mulheres tinham 1,73m, 1,74m, e lá vai. E participei desse concurso ficando em segundo lugar. Por quê? Porque eu não parava de rir. Porque eu achava muito engraçado, imagina, joguei handball quase durante 10 anos, e daí você vai para uma passarela, eu fiquei rindo, né, porque eu achava muito cômico aquilo. Mas eu comecei a observar as outras meninas que estavam participando. E fiquei em segundo lugar. Eu falei assim, peraí, agora eu já sei o que eu tenho que fazer no próximo concurso. E ali eu comecei a participar de um concurso atrás do outro. E quando eu falo que eu participei de 35 concursos em Santa Catarina, foi porque, assim, eu ia em outras cidades disputar, eu pegava busão, pegava carona, e ia participar. Porque eu queria aprender como é que elas conseguiam ganhar concurso. E ganhava prêmios, né? Ganhava carro, ganhava moto. Pensa, para quem trabalhava como costureira, você ganhar alguma coisa como isso. Então, assim, eu já comecei a idealizar ali várias coisas, né? Pô, posso ajudar meu pai e minha mãe, que sempre foi algo que eu sempre lutei para isso, e sempre luto, né? Para dar o melhor para eles, poder proporcionar para eles coisas maravilhosas e pude, durante esses anos, proporcionar. Então, foi, assim, um aprendizado constante. Ali, eu comecei a me destacar, justamente como você falou, porque eu era a mais morena, né? Nos concursos, era difícil você ver uma negra desfilando, uma mulher lá, assim, com a pele mais morena que nem eu, eram tudo loiras, dos olhos azuis, só que eu tinha um corpo muito bonito, justamente por causa do esporte, né? E outra coisa, eu tinha, o esporte, ele me deu muita maturidade, muita dedicação, muita responsabilidade, né? Então, eu era a primeira a chegar, a última a sair, eu sempre era muito, eu sempre fui muito prestativa com os outros, então, assim, nos concursos, eu ganhava muito como minha simpatia, porque eu sempre estava ajudando as outras concorrentes a participarem, né? Então, a maquiada, aí eu fui fazer curso de maquiagem, eu fui fazer curso de cabeleireira, então, antes de eu ir para algum concurso, eu já chegava pronta, eu não esperava alguém me arrumar, alguém me maquiar, né? Então, eu fui adquirindo aí aprendizados e conhecimentos que talvez em outro momento da minha vida eu não teria feito, mas eu sou, por isso que eu digo, eu sou muito curiosa, eu sempre quero saber o porquê, como é que faz, como é que não sei o quê, e eu acho que isso é que foi moldando a Ana Alice Nicolau. E o incrível são os caminhos da vida, né? Porque, então, do esporte te proporcionou um corpo bonito, que te ajudou nessa coisa da modelo, a partir daí, depois de trabalhar no Sul, você vem para São Paulo, ainda como modelo, faz capas de revista de NU, né? Sim. Estoura com isso, vai para a Casa dos Artistas, no SBT, um programa que era um sucesso, já tinha tido uma edição. Pensa isso, né? Pensa isso há 20 anos. Para uma menina que você chegou do Sul, né? Imagina. Mas é o quê? Aquela coragem, né? A coragem de acordar cedo todo dia, de fazer o melhor, de não ter medo. Tanto que muita gente me pergunta, né? Ah, você não tem vergonha de quando você fez o NU? Diz assim, não tem vergonha nenhuma. Porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu sei quem é aquela menina que com 19, 20 anos posou NUA. Entendeu? Então, assim, ah, e depois você foi para a Casa dos Artistas, daí você foi para o jornalismo, ali eu não sabia como tudo isso iria acontecer na minha vida. Mas eu não tinha medo. Eu sempre fui muito corajosa. Eu acho que isso daí vem, né, das mulheres da minha família, da minha avó, da minha bisavó, que sempre lutaram, que sempre, hoje a gente fala do empoderamento feminino, e daí eu vejo o quão elas foram empoderadas, né? O quanto as mulheres que são as nossas ancestrais, que foram as nossas raízes, o quanto elas batalharam. E hoje a gente dá continuidade a isso. você foi muito corajosa em topar essas oportunidades todas que iam aparecendo, mas como é que você reagiu às críticas assim que você começou como apresentadora no SBT, apresentadora de telejornal, na época você não era jornalista, foi, obviamente, muito criticada, todo mundo dizendo que você só estava ali por causa da sua beleza, a história do Jornal das Pernas, né? Como é que chamava? Isso. Notícias Breves, mas ficou conhecido por dois nomes, né? Ou era Jornal das Pernas ou Jornal das Barbies. Porque era você e a Cíntia Benini. Isso. Eu e a Cíntia Benini. E foi assim, algo que, eu digo que, a gente foi uma grande mudança ali, né, Lu? Você também como jornalista, você sabe o quanto nós mulheres sempre sofremos muito, né? E hoje a gente pode falar isso porque o jornalismo sempre foi um ambiente muito machista em que os homens sempre estavam à frente e as mulheres sempre atrás. Ainda é. Ainda é. Ainda é. Mas, vamos dizer assim, por debaixo dos planos. Mas ainda é muito e eu acho que a gente tem que dar continuidade a isso, de lutar por isso, dessa igualdade, né? Porque nós não somos diferentes, bem pelo contrário. Nós, os homens e nós mulheres, eu digo que a gente tem que andar lado a lado, né? Não um na frente nem o outro atrás, mas sempre de mão dadas para a gente construir um mundo melhor. Mas eu, assim... O que pegou em você nessa época ali de você ser taxada disso? Você só está aí porque é bonita, não porque você é competente. Lu, eu saí de uma cidade alemã. Então, imagina como eu já vinha vivenciando isso, de uma mulher que não era loira começar a se destacar numa cidade. Então, eu acho que eu já fui sendo preparada de alguma forma. Porque eu lembro quando eu ia principalmente em algum teste, né? Para fazer fotos, gravar algum comercial em que a minha mãe nunca pôde me acompanhar porque a minha mãe sempre trabalhou muito. Então, a gente fala, né? Das mães de Miss que acompanham as filhas, que querem que as filhas deem certo e muitas vezes nem é o sonho da filha, mais o sonho da mãe do que da filha. E eu ia e eu já recebia já eu já via esse preconceito. Eu ouvia muito ah, lá vem aquela pretinha ela vem aquela morena o que essa menina está fazendo aqui no meio de muitas loiras. Então, eu já sofri isso desde cedo. Só que eu sempre tive em casa eu acho que muito respeito e nunca existiu isso dentro da nossa família. preconceito, né? Racismo e tantas outras coisas. A gente sempre foi uma família muito livre, né? E muito aberta de falar as coisas. Eu chegava falava pra minha mãe falava pro meu pai ah, se dane deixa pra lá vai mesmo assim e eu ia. Então, isso já era muito bem resolvido dentro de mim. Só que você está a nível nacional mas eu acho que como eu já tinha posado nua eu já tinha passado pra um reality show estar dentro daquele mundo machista do jornalismo era mais um grande desafio que eu tinha pela frente. Lógico que eu vou falar pra você que depois de alguns anos eu fui perceber os traumas que tinham dentro de mim que foi daí foi o momento do autoconhecimento de eu olhar pra dentro e tentar resolver e tentar resolver aqui dentro o porquê que tinha tanta dor né mas essa caminhada foi muito difícil também mas eu acho que lá atrás ficou dentro de mim assim foi criando uma certa proteção né e eu sempre eu sou uma pessoa muito de fé de Deus e eu sempre dizia assim Deus perdoa perdoa essas pessoas elas não estão sabendo o que elas falam porque elas não me conhecem elas não sabem a minha essência elas só sabiam o que elas viam ali na TV então eu continuei continuei tive que lógico fui modificando a minha personalidade fui modificando o meu jeito de ser fui virando uma mulher um tanto quanto eu não vou dizer assim forte mas bruta mais dura mais dura mais dura cascuda muito cascuda muito cascuda tanto que é daí a gente fala de relacionamento com as pessoas hoje eu vejo o quanto eu me fechei o quanto é eu me distanciei dos meus amigos o quanto eu uma forma de me proteger me distanciei das pessoas que me amavam e que eu amava mas era uma forma de eu me proteger também porque eu já tinha sido tão magoada tão ofendida tão sabe tão humilhada e sempre tive que me erguer sozinha no outro dia porque eu estava sozinha aqui em São Paulo então eu acho que é daí essa mudança que eu fui tendo com o passar do tempo depois de 17 anos né no jornalismo e daí vem a resposta né quando a gente fala 17 anos não são 17 dias não são 17 meses então não foi somente a beleza né Lu foi depois eu fui estudar fui fazer faculdade fui fazer tudo que eu precisava fazer pra hoje eu também me aceitar como jornalista né e saber o conteúdo que eu carrego porque senão você continua dando somente voz as dores e esquece de se validar né então eu acho que foi uma construção uma construção com desconstrução que teve vários acontecimentos teve uma síndrome do pânico né dentro nesse caminhar que hoje eu vejo como uma libertação não vejo como uma síndrome do pânico foi um grande despertar você acha que essa síndrome do pânico que tem a ver aliás com um outro objeto que você vai mostrar pra gente essa síndrome do pânico talvez tenha sido um resultado acumulado de tudo isso e que uma hora veio estourou né isso uma hora uma hora a bomba explode né qualquer coisa que ela tá sendo até mesmo né pra você moldar um diamante você precisa prensar ele muito pressioná-lo muito né até ele essa pedra virar um diamante de verdade então eu acho que foi isso foi esse processo porque chegou uma hora que você guarda somente aqui né na sua mente ah tá tudo bem mas fica um resquício né ah perdoa mas fica outro resquício deixa pra lá mas fica o resquício e uma hora aquilo vem pro corpo então você explode né e explode justamente quando você tem um trauma porque daí aquele trauma te leva no seu pior momento então todas as sombras vêm à tona todos os seus medos vêm à tona por isso que a gente quando a gente fala né de saúde mental a gente precisa olhar pra esse todo daí eu comecei a entender que isso não não foi somente do jornalismo né isso também teve casa dos artistas teve o nu teve as enchentes teve a infância então é desde lá de trás que você vai guardando 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 e você explode e eu assim hoje eu sou muito grata muito muito por ter acontecido isso porque talvez se não tivesse acontecido isso talvez eu não estaria aqui bem do jeito que tá resolvido bem do jeito que eu tô bem resolvida eu acho que esse quando essa síndrome vem seja do pânico seja de burnout seja depressão é um pedido de socorro entendeu então assim a gente precisa olhar pro lado e ver as pessoas que estão ao nosso lado e ter empatia pelo que elas estão sentindo não julgar não achar que a gente sabe de tudo porque a gente não sabe de nada né então assim essa síndrome do pânico ela veio realmente pra mim dar uma sacudida e tipo assim Annalise acorda o que você tá fazendo com você mesma quantos sapos você vai continuar engolindo quanto tempo você vai deixar as pessoas te julgarem e você tá indo no barco delas você tá deixando de ser quem você é então foi o momento de dizer assim chega né de tipo basta pra tudo isso e daí foi o momento de eu olhar pra dentro e como você disse um aprendizado né porque você foi colocando tudo isso no papel nessa fase da sua vida né isso pode virar um livro inclusive eu vou falar eu vou falar pra você começou eu vou pegar posso pegar o segundo objeto esse esse é o segundo objeto tá gente é um diário e durante o ano de 2012 até 2013 que eu fui diagnosticada daí com síndrome do pânico é eu fui escrevendo nesse diário eu lembro que eu tava na faculdade né é pra quem não sabe eu fui fazer faculdade eu já tava já eu já estava já cinco ou seis anos apresentando telejornal apresentando eu não era jornalista estava apenas apresentando prestei vestibular com 30 anos e fui fazer a faculdade por quê? porque ali eu entendi que eu queria fazer jornalismo então eu fui colocada pelo Silvio Santos num lugar e ali cresceu uma paixão né pelo jornalismo Ana antes de você mostrar aí o seu diário é o Silvio foi muito bom pra você obviamente né te deu oportunidades que você talvez jamais tivesse imaginado mas por outro lado também é querendo ou não diretamente ou não te expôs nessas situações de colocar você ali sem ser uma profissional do jornalismo de te colocar mostrando as pernas de te tirar cada hora num jornal é de madrugada é de dia é de tarde é de noite você tem algum ressentimento de tudo isso que aconteceu durante esses anos? nenhum porque ele viu dentro daquela menina né que tinha 19 anos 20 anos no máximo é alguém que eu não via mas que hoje eu enxergo né então eu acho que eu sempre e hoje eu vejo o quanto eu gosto de ser desafiada né principalmente no trabalho porque eu sempre digo ah eu não sei fazer me dá 5 minutos que eu vou lá e aprendo rapidinho ainda mais hoje em dia né faixa o download vamos lá vamos fazer então eu acho que assim não tem mágoa nenhuma nenhuma nenhum ressentimento nada nada Silvio Santos love sempre esse esse tudo isso que você está escrevendo aí durante esse processo aí diagnóstico da síndrome do pânico é uma coisa que demora enfim isso agora você tinha comentado comigo que você pensa em transformar isso num livro isso porque isso daquilo eu não tive consciência na época do que eu escrevi tá foram acho que seis meses que passaram eu escrevendo esse livro eu acho que tem até a data aqui ele começou a ser escrito no dia 23 de junho de 2012 tá e depois se eu olhar pelas datas finais 5 de maio de 2013 tá então ó mais praticamente estudando escrevendo escrevendo só que tem um porém eu escrevia e eu não conseguia ler e como eu já estava nesse processo da síndrome do pânico da desassociação eu não sabia nem o que eu estava escrevendo eu consegui pegar daí eu nunca mais passei pela crise né tive a crise realmente em que daí foi diagnosticado a depressão a síndrome do pânico o trauma né que eu tinha tido uma decepção muito grande num relacionamento que eu estava tendo na época e daí eu fui começar a fazer terapia começar todo esse processo isso foi 2013 2014 2015 2016 em 2017 que eu consegui pegar isso novamente na mão ele estava guardado dentro das caixas só que eu não consegui abrir daí eu fui procurar uma mentoria e explicar isso pra pra esse pra essa pessoa e que me ajudou muito a olhar pra isso de uma outra forma não de uma forma porque eu tinha dado a ele vamos dizer assim algo uma simbologia negativa pesada e depois desse processo todo de autoconhecimento eu fui pro lado do amor então eu comecei a folhear e comecei a observar algumas coisas nesses textos eram perguntas e respostas então perguntas que eu fazia não sei se pra Deus né ou pra mim mesma e vinha a resposta então assim aqui dentro tem textos valiosíssimos que eu guardo com muito amor com muito amor ele é um diário lindo eu lembro que ele é todo de signos né e eu adoro signos então ele é todo cheio de signos ó aquário época de o ano de aquário não sei o que e tem os primeiros textos né é e posso ler só um trechinho dele claro é muito gostoso hoje né depois de tantos anos a gente tá em 2022 então são 10 anos sua vida será sempre o que você está mentalizando em razão disso qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos depois é que eu fui entender isso na época eu não sabia nada do que depois eu fui aprender daí eu fui né fazer terapia transpessoal é cursos de terapia fui fazer cursos para entender a síndrome do pânico cursos para entender a criança ferida que todos nós carregamos dentro de nós é de reiki de meditação é foram os últimos anos foram de autoconhecimento conhecimento assim total e de muito estudo né mais de 200 livros lidos desde então anotações feitas textos escritos além desses já tem quase 400 textos aí escritos que eu tenho que parar uma hora para alinhar isso e colocar isso também para as pessoas para que elas tenham esse conhecimento né esse entendimento porque eu acho que assim só quando a gente passa pelo processo realmente é que e a gente se cura é que a gente pode passar para o outro né porque enquanto ainda existia dor existia mágoa hoje eu consigo olhar e falar de tudo muito bem com muito amor ainda e muita gratidão mas não saberia falar sobre isso talvez há quatro anos eu acho que tudo é amadurecimento né então esse aqui é o segundo item né que eu espero em breve transformar como você falou em um livro e que possa ajudar muitas pessoas que passam e passaram também por isso muito bacana obrigada por mostrar um objeto aí tão íntimo né tão íntimo seu de uma história tão particular sua para a gente e você retomando aqui o que você falou das mulheres guerreiras da sua coragem de ir lá de fazer de aprender depois do SBT que foi 2019 né 2019 isso e agora você como agência também de comunicação essa sua capacidade de experimentar tentar se reinventar te rendeu um prêmio não é isso? isso mesmo é muito engraçado né porque a gente eu trabalhei 17 anos no jornalismo então assim para você desengessar daquilo que você era para se tornar realmente quem você é exige muito esforço quando eu saí do SBT foi assim uau agora eu tenho o mundo pela frente mas também tinha aquele processo interno assim o que que eu vou fazer da minha vida porque eu achava que eu só sabia fazer aquilo então foi muito olhar para dentro foi desconstruir aquela análise né olhar para o que estava acontecendo ao redor e daí falando do terceiro item que fala né sobre gênios da atualidade né e o que que é você ser um gênio né hoje eu entendo que é você estar aberto ao novo né você olhar para tudo isso que está acontecendo ao seu redor por mais difícil que seja e captar algo de bom né e eu acho que é essa mudança esse aprendizado que a gente precisa ter e isso rendeu né esse mergulho ao virtual mergulho à internet a essa comunicação via call via que a gente ao mesmo tempo que a gente está distante mas a gente está tão perto né isso deu um prêmio né ano passado no final do ano passado recebi esse prêmio gênios da atualidade que me fez olhar e não é até eu assim eu eu sempre falo para as pessoas que a pior coisa que a gente o ser humano tem é ego né e para eu olhar para isso o dia que me ligaram e falaram eu disse assim não para que eu vou ganhar um título desse gente tem um monte de gente aí que não você merece isso porque você não sabe a mudança que você está fazendo na vida das pessoas e que você fez na sua principalmente porque a gente só consegue ajudar o outro a partir do momento que a gente faz na nossa verdade né então esse prêmio para mim assim foi eu chorei muito nesse dia e agradeço muito né por ter recebido porque ele ele foi uma chavinha que virou que assim Lu não existe idade não existe momento não existe tempo o que existe é vontade e a gente precisa se movimentar então quando assim seu corpo falar ah tô cansado se movimente mesmo assim quando a sua mente tiver ah não tô muito velho pra isso eu vou fazer 45 anos Lu eu me sinto como se eu tivesse com 20 e assim pronta pra tudo que vem pela frente eu acordo todo dia 5 horas da manhã tá e vou dormir quase meia noite então assim vamos pra cima vamos fazer acontecer porque tudo tá na mente da gente e uma coisa que eu sempre digo pra quem trabalha comigo pra quem vem pra agência a mente mente o tempo inteiro então vamos aprender a equilibrar ela e dizer assim peraí quem manda aqui sou eu eu vou fazer acontecer então a vida ela é movida por desafios e muita fé né muita muita fé porque eu acho que quando você perde a fé é porque você precisa olhar pra dentro de novo eu não tô falando de religião tá eu tô falando porque a fé te dá esperança te faz acreditar em algo e você precisa sempre acreditar em alguma coisa e eu me emociono porque é uma coisa muito sabe é uma energia aqui dentro que tipo assim eu só peço a Deus me dê muitos anos de vida porque eu quero fazer muita coisa ainda Deus te ouça que maravilha olha grande finale grande finale desse tempo aqui no fundo do baú quanta história linda se passou e a gente termina com a sensação de que ainda vem muita coisa maravilhosa pela frente tomara e que quem sabe daqui a alguns anos a gente faz de novo um fundo do baú pra falar desse desse novo período é da sua vida eu adorei o nosso muito muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui mostrar esses objetos eu que agradeço nossa eu que agradeço eu assim falar até uma coisa como grande fã do seu trabalho a gente caminhou juntas aí mesmo em emissoras diferentes mas sempre admirando muito o seu trabalho sempre é é o que eu digo se a gente não sabe a gente tem que observar quem faz pra gente aprender e eu observava o seu trabalho o jeito que você apresentava o jeito que você falava e eu acho que tudo isso que eu sou hoje né que eu estou me tornando hoje é um pedacinho de cada um né que já estava lá construindo a sua história que construiu lado a lado e eu acho que é isso a gente sempre tem que olhar pro outro poxa o que eu posso tirar de bom né ah isso 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 e a gente é a soma disso tudo do que a gente viu do que a gente conseguiu captar dos outros né dos outros profissionais das outras pessoas então é sempre aquela coisa vamos parar de olhar pros outros e ah o que que vai vir de ruim ali não o que que eu posso tirar de bom né de aprendizado e a vida é um constante aprendizado e eu acho que é isso que eu espero poder passar pras pessoas também como eu também venho aprendendo porque eu sou uma eterna aprendiz maravilhoso Annalice tudo de mais maravilhoso pra você querida muito muito obrigada gente que entrevista maravilhosa fala aí eu nem pedi durante a entrevista pra você deixar o seu like deixa o seu like não vai esquecer compartilha quanta história bacana e quantas mensagens importantes hein quanta gente aí fora precisando ouvir esses conselhos essas reflexões né pra como disse a Ana essas fichas caírem que bem que isso pode fazer pras pessoas então compartilha esse vídeo ajuda aqui o canal se você por um acaso é novo aqui inscreva-se e seja membro porque tem um quarto objeto da Annalice Nicolau que quem vai ver primeiro são os membros do canal muito obrigada pela sua companhia e se liga hein a gente se vê no próximo Fundo do Baú até lá Tchau